Os Smashers Série 2 são agora olhos nojentos e repugnantes Atira e parta o olho para descobris os Smashers Fiz que gozes escondidos no seu interior Ouça ultra raros com um slug E com o novo autocarro vais poder atirar os Smashers Pela zanita abaixo São mais de 100 Smashers para colecionar Smashers Série 2 da Concentra